E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco e o último do dia, eu acho, ufa ufa, eu acho que é o oitavo vídeo que eu faço hoje, correria do cacete, e esse aqui é melhoria ouro nova, já teve, acho que já foram duas melhorias ouro, esse aqui é a melhoria ouro que saiu hoje, dia 31 de março de 2017, então aproveitem, quem quiser ganhar dois jogadores inegociáveis ouro, pode trocar esses jogadores aqui, vamos ver se vocês dão sorte, vou passar aqui para vocês o time, Drobne, Ushida, Kramer, Maró, Mavraj, Hunt, Stendera, Fabian, Aogo, Roger e Kor, esse time sai por 4.400 moedas, mais ou menos, belezinha? Então deixa o like aí embaixo, galerinha, se inscreve no canal, dá aquela passada lá no facebook.com.br, manda aquele link para aquele golaço que você tenha feito no FIFA 17, lembrando, tem que ser estável, se for muito tremido não vai dar para botar no canal, de preferência se for em HD, melhor ainda, beleza? E você também segue o nosso Twitter, falou? Aquele abraço meus amigos, até a próxima, fui!